Comando Polícia Município Dili, Rua Esquadra Polícia Dom Aleixo, continua a sofrer inundação e a tempo UDAN. Comandante Polícia Município Dili, Superintendente Sefi Henrique da Costa Ratetem. Banheira Tempo UDAN, Comando Polícia Município Dili, Rua Esquadra Dom Aleixo, sempre enfrenta problema inundação. Banheira Tempo UDAN, Comando Polícia Município Dili, precisa facilidade no equipamento nebedia, ou de ajuda a polícia a lutar o serviço ao profissionalismo. Também, no russo governo, atua acelera o projeto de construção do edifício Cira e do município Dili, não é polícia, mas é atendimento nebedia para a comunidade. Banheira Tempo UDAN, Comando Polícia Município Dili, Rua Esquadra Dom Aleixo, sempre enfrenta problema inundação. Banheira Tempo UDAN, Comando Polícia Município Dili, Rua Esquadra Dom Aleixo, sempre enfrenta problema inundação. Banheira Tempo UDAN, Comando Polícia Município Dili, Rua Esquadra Dom Aleixo, sempre enfrenta problema inundação. O diretor executivo Fundação Marim, a Bela Maral observa, condição é difícil para o município no Esquadra Cira, facilidade sem limitado, também o sub-governo, ato cria condição nebedia para a polícia, rodeá-la o serviço no atendimento nebedia para a população em Cira. A maioria, se há um quartel, há facilidade sem limitado, então, o curso, há oportunidade para o governo, não faz atenção, vai facilidade Cira, vai PNTL Cira, Lili, Cirenebe, Macalá o Canal e o Distrito, não é posto administrativo. Há menos, é importante para o governo, ato, hoje, a marca, o apoio, a facilidade Cira, para, hoje, a membro do PNTL Cira, para, hoje, a facilidade, e a Cira, sai, de grita, quando, menos facilidade, iremos dificultar, hoje, a magistrado, sai, profissionaliza para o serviço PNTL e o terreno. Antes, no Ministério Interior, Haruka Oná desenha no Bioki construção edifício Esquadra PNTL do Aleixo. Bahia, Ministério de Obras Públicas, na Agência de Desenvolvimento Nacional, construção de edifício Esquadra Polícia Refere, se gasta ou são, a muito milhão rua recém. Juvenal da Silva, RTTL. A tu reta, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário, não vai tuta, na mídia social CiraCelec. Tchau. 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 Tchau.